Quem caminha pela região central de Porto Alegre certamente já se deparou com diversos tapumes anunciando novas construções. Nos últimos anos, mais de uma centena de empreendimentos de grande porte foram autorizados pelo poder público e estão mudando a cara da capital. O levantamento realizado pelo SUL 21 aponta que o número seleto de construtoras concentra a maior parte dos projetos lançados em Porto Alegre nos últimos 10 anos. Eles contam com mudanças urbanísticas e projetos de lei voltados a facilitar ou valorizar os seus empreendimentos. O SUL 21 analisou 102 termos de compromisso firmados por empresas da construção civil e a prefeitura de Porto Alegre entre os anos de 2012 e 2022. A reportagem identificou que os principais lançamentos imobiliários no período estão no entorno de grandes intervenções urbanísticas e ambientais, concentrados em poucos bairros e com a autoria das grandes incorporadoras. A maior parte deles foi viabilizado através dos chamados projetos especiais de impacto urbano, empreendimentos que, por sua natureza ou porte, não se enquadram no regramento do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental da cidade e são analisados caso a caso. No especial Donos da Cidade, nós mapeamos esses empreendimentos e explicamos aonde eles estão localizados e qual o estágio dessas obras. Mais de uma centena desses empreendimentos foram viabilizados através dos chamados projetos especiais de impacto urbano, um instrumento de regulação previsto no Plano Diretor e que possibilita exceções às regras de construção da cidade, como padrões de altura, por exemplo. Entre eles estão os projetos mais polêmicos e emblemáticos construídos em Porto Alegre, como o Complexo Pontal e o Condomínio Golden Lake, localizados na Zona Sul de Porto Alegre. Ambos estavam há mais de uma década parados por não se enquadrarem nos requisitos mínimos necessários para a construção. Mesmo com a flexibilização permitida, foi preciso mudar a legislação inúmeras vezes até torná-los legais. Com 104 mil metros quadrados de área construída no bairro Cristal, o Complexo Pontal, projetado pela construtora Melnick em parceria com a BM Par, está dividido em shopping, hotel, escritórios, consultórios médicos, centro de eventos e estacionamento, loja de material de construção e um parque público. O projeto saiu do papel entre vetos da população e denúncias de lobby e propina. A compra do terreno pela iniciativa privada, em 2008, iniciou um longo debate sobre o que seria instalado no local. De um lado, parte da população demandava por um parque público que atendesse a todos os porto-alegrenses. E, de outro, o empresário que pretendia construir torres residenciais e comerciais. A área onde está instalado o pontal estava estagnada desde a desativação da antiga indústria naval estaleiro só. No processo de falência da empresa, o terreno passou para o poder público municipal. Nas duas décadas seguintes, a prefeitura tentou leiloá-lo, mas só conseguiu após a sanção da Lei 470-02, que permitiu regime especial para o local. Avaliado em 17 milhões de reais em valores da época, acabou arrematado pelo lance mínimo de 7,2 milhões de reais, pelo empresário Saulo Boff, dono da BMPAR. Mas a ideia era fazer ali um empreendimento misto, o que demandaria mudança de lei, porque, na época, só era possível construir uma área comercial, disse Boff, em entrevista à GZH. E assim foi feito. A Câmara Municipal colocou em votação a proposta de alteração na legislação, que foi aprovado pelos parlamentares gaúchos. Mas uma denúncia de pagamento de propina acabou cancelando a decisão. O ex-vereador Cláudio C. Benello, do PSDB, revelou que teria recebido uma oferta de ajuda para a campanha eleitoral por parte de um empresário da BMPAR. O advogado da empresa, Milton Terra, negou à Folha de São Paulo que a oferta de doação teria alguma relação a um pedido de aprovação de projeto. O Ministério Público gaúcho alegou falta de provas e arquivou o processo. O bairro privado de luxo, Golden Lake, também não teria prosperado sem o apoio político que entregaria a Multiplan o terreno para instalar o projeto imobiliário. O local pertencia ao governo estadual e estava cedido ao Jockey Club do Rio Grande do Sul, e não poderia ser vendido a terceiros. A ex-governadora Ieda Cruz, do PSDB, resolveu o impasse doando as terras ao clube em 2010. O Jockey, então, negociou uma permuta com o empreendedor. Ao entregar o terreno de 166 mil metros quadrados, receberia em troca uma torre comercial e nova estrutura de baias para a Vila Ípica. Mas, em 2021, a empresa mudou o acordo e decidiu pagar em dinheiro o valor correspondente. A generosidade do Estado renderá cerca de 150 milhões aos cofres do Jockey e outros 3 bilhões a José Isaac Pérez, dono da Multiplan. Fundador do grupo bilionário, Pérez inaugurou seus negócios em Porto Alegre, em 2008, com a construção do Barra Shopping Sul, também no bairro Cristal. Em 2013, quando planejava a expansão do shopping, o empresário foi alvo da Operação Concurtare, da Polícia Federal. Em dez meses de investigação, a PF identificou diversas quadrilhas que atuavam no Rio Grande do Sul. A rede de corrupção envolvia empresários e consultores ambientais que aliciavam funcionários públicos para acelerar as licenças ambientais ou desconsiderar os estudos de impacto ambiental dos projetos. Segundo o inquérito, o dono da Multiplan poderia ter sido beneficiado com a aceleração da licença para a obra. No entanto, o caso foi arquivado pela Justiça Federal. Em 2021, a Multiplan também firmou o termo de compromisso com o município, dividindo as responsabilidades pelas obras demandadas, inicialmente a BM Par, pela construção do pontal por se localizarem na mesma área de influência, de acordo com o documento. A maioria delas foram obras de infraestrutura viária, como ruas de acesso ao complexo e passagem para pedestre, além de implantação de paradas de transporte coletivo. No entanto, não foi possível saber o que foi concluído pelos empreendedores, pois a Procuradoria-Geral do município, responsável por monitorar a entrega das obrigações, disse inicialmente que não tinha as comprovações organizadas e precisaria verificar. As histórias do Complexo Pontal e do Condomínio Golden Lake são apenas dois dos empreendimentos analisados pelo Sul 21. Confira mais casos no Especial Donos da Cidade. Legenda Adriana Zanotto